Música O convite foi falar um pouco sobre essa dinâmica de Crowd Economy, tá? Isso foi uma brincadeira. Fui convocado para escrever um... Me chamou dos amigos do Itaú Contra, me pediu para escrever um artigo sobre a economia criativa. Eu comecei a trabalhar com esse nome Crowd Economy e eu comecei a perceber que um monte de gente começou a pensar sobre Crowd Economy que no fundo, no fundo, nada mais é do que todo mundo poder participar do mercado. Eu acho que essa é a grande novidade. Eu acho que um pouco da crise do que está acontecendo no mundo também passa por isso. Tem um monte de gente que precisa entrar. Os bilhões talvez precisem virar milhões, entendeu? Para que todo mundo possa dividir esse bolo, não com um discurso, nenhumista pela frente, nem comunista, nem socialista, nem capitalista, mas a necessidade de um novo redesenho, porque na era das redes todo mundo quer participar. À medida que você vai gerando conexão, as pessoas vão começando a serem estimuladas para isso, eu acho que essa, para mim, é a grande novidade. O Crowd Economy como uma coisa como essa. E para sair um pouco daquela história de modismo, crowd sourcing, crowd finance, crowd blá blá blá, todas essas coisas que eu acho que no fundo, no fundo, são rótulos também. No fundo, no fundo, todo mundo quer participar agora dessa sociedade em rede. E o Crowd Economy, no fundo, no fundo, é modelagem econômica de sociedade em rede. No fundo, no fundo, é isso. Espaços de troca efetiva de valor com isso. Até porque a economia também não tem nenhum problema com o mercado, porque eu acho que o mercado é uma coisa extremamente saudável. Ele nasceu muito antes de tudo, qualquer ismo desse da vida aí. Socialismo, sempre lá atrás, os homens sempre trocaram coisas. E sempre é positivo você trocar coisas. Faz parte da nossa essência. A gente vive de relações de troca. E o mercado é uma entidade que as pessoas começam a ter um pouco de receio a ele porque ficou contaminado com um monte de babaquice, entendeu? Mas, no fundo, é uma coisa extremamente saudável. Estabelecer a relação de troca. Se é que é isso, pô, pá. Então, e tem uma coisa chamada dinheiro, que é a energia que circula para gerar força para que as coisas aconteçam. Então, não tem nenhum tipo de preconceito em relação a isso. Eu acho que na própria arte também não é uma coisa que tem que ter preconceito. Eu acho que é aquela coisa que eu sempre trabalhei muito tempo com artista. Uma vez eu estava em Mauá, em São Paulo, eu estava acabando de ler um livro e estava vindo, eu estava o Seu Valença no mesmo lugar que eu, assim, na frente. Eu nem conheço ele, mas foi uma cena muito interessante. Aí chegou a mulher e perguntou, Seu Valença, cadê o Barra Malho? Aí ele falou assim, Rapaz, não sei, deve estar em Manhattan. Uma mulher, né? Aí ele falou, olhou para mim e falou, Rapaz, nego, pensa que é artista, vive tudo junto, né? Assim, parece que vive em comunidade, tá? O negócio é que todo mundo vive, assim, fumando maconha, fica, assim, celebrando. Aí eu, pô, eu estou com o meu filho, minha mulher, aqui o cachorro, sei lá onde é que está o Barra Malho, né? Entendeu? Isso é um sintoma muito louco desse mito, né? Que as pessoas colocam. Eu acho que isso é interessantíssimo, porque destrói um pouco daquele mito, que às vezes as pessoas também falam que o artista tem quanto para pagar de filho na escola, tem aluguel, tem seguro-saúde, tá certo? Precisa... É, daquela coisa, não, o cara vive de arte, tá? Pô, mas todo mundo tem que viver de arte, né? Acho que a gente viveu, como diz Agostinho da Silva, português, né? Ninguém vê o mundo para produzir, mas para criar, né? Então, eu acho que essa coisa que a gente fala de crowd economy, para mim, é em si uma provocação extremamente importante hoje, tá? Que, no fundo, no fundo, quando a gente pensa em indivíduo, em ser humano, a única coisa que diferencia um indivíduo mesmo é que eu sou capaz de criar, de refletir, criar coisa, seja ela qual for, mas a própria vida é uma criação, tá? A vida só nasce de uma criação, é uma criação de vida que você tem que você dá vida para uma outra pessoa, você não produz um ser humano, você cria, tá? Num ato de... que tem amorosidade, tem uma série de coisas, então... Hoje, ao mesmo tempo, você tem uma agenda, que é uma agenda muito louca, que a economia precisa encontrar um novo caminho, tá? A crise sistêmica do chamado welfare state, do estado de bem-estar, essa é a grande crise. Na Europa, está bombando essa crise, tá certo? Claramente, é uma crise de modelagem social, econômica e política, tá certo? E cultural também, porque todo mundo... Porque todo mundo quer ter um emprego, todo mundo quer ter segurança, mas não dá para pagar a conta da forma que está. Não fecha a conta, porque tem um monte de gente que precisa entrar, que não está. Tem gente do hemisfério sul que está passando fome, isso é sustentado numa lógica que hoje não está mais fazendo sentido. Então, tem uma série de movimentações no mundo que fazem com que essa conta não feche. E a crise vem no estado, que não consegue pagar. E a mesma coisa vai acontecendo no Brasil. Está acontecendo no Brasil, vai acontecendo no Brasil, porque essa modelagem não é possível mais. Então, você tem uma crise absurdamente grande no que a gente chama da instituição chamada emprego. Essa, para mim, é uma das maiores crises. A reinvenção do que é isso. Como é que as pessoas vão se sustentar economicamente? Fazendo o que? De que forma? E que a sociedade tenha uma relação um pouco mais positiva entre as pessoas. Então, esse é o grande desafio. Você pergunta qual é a resposta? Eu não sei. Mas, na verdade, nós temos que encarar que esse é um problema que a gente tem. E não adianta refogar, na minha opinião, de ter uma atitude individualista, de dizer, mas eu tomo emprego, beleza. Se você for analisar no Brasil, por exemplo, o custo de um funcionário público, que você vai, por exemplo, outro dia eu estava conversando com um juiz. O cara tem um puta salário garantido, até o final da vida. Os filhos dele estão garantidos, até a faculdade, até vinte e poucos anos de idade, meu irmão. Seguro, saúde, tudo e todo mundo bancando isso. É uma vida, mas uma vida de um monte de gente que vai vir. E todo mundo tem que bancar isso. Por que? Ah, porque eu sou juiz. Porque eu sou... Sim, beleza, velho. Mas tem que repensar isso. Não estou criticando. Aqui não estou fazendo apologia, mas tudo isso reflete na falta de recursos. Todo mundo gosta. Não, já passei no concurso, beleza, estou tranquilo. E, no fundo, no fundo, a atitude me salvei e estou agora ajudando a sociedade. Ou não. Não sei se você está ajudando tanta sociedade assim. Porque o custo de um processo como esse, num longo prazo, é muito alto. Entendeu? E a mesma coisa se remete a esse conflito eterno entre arte e incentivo, governo. É um conflito eterno e vai sempre ser. Porque não vai sobrar dinheiro parte. Sempre. Vai faltar cada dia mais. E a gente passa por um processo extremamente complexo, que é ao mesmo tempo que a arte é em si, hoje, a linguagem artística, é a grande possibilidade para a gente redesenhar essa possibilidade. Porque ela não vai vir da racionalidade. Na racionalidade, a gente vai olhar para trás e só vai ter medo. Essa é outra coisa também que é muito louca. Esse mundo extremamente racional só faz aumentar o nosso medo. E hoje o mundo está movido. A grande energia do mundo hoje é o medo. Se você for olhar. Está todo mundo com medo. Ou seja, a dinâmica midiática foi para gerar medo. Quando eu falo todo mundo, é a grande massa. Às vezes os artistas ficam meio que não é a parcialidade de um artista. Não é a parcialidade de um cara que trabalha a contravenção estética, a busca de um questionamento estético, que é o que se precisa nesse momento. Mas estou falando que o mundo vive hoje aterrorizado. O mundo muçulmano está em crise, a briga entre Irã e Israel agora com uma nova agenda, o que está acontecendo nos países europeus, o que está acontecendo nos próprios Estados Unidos, o que vai acabar chegando no Brasil de alguma forma, porque está tudo meio interligado. Quando, na verdade, hoje a gente tem, diante disso, uma crise de propósito. Então, por que isso está acontecendo? Eu estava conversando com os portugueses semana passada, que a gente me deu vontade de fazer uma interação artística louca entre Portugal e Brasil, que nunca aconteceu, perguntando o seguinte, que crise é essa? Eu estou aqui em Lisboa, não vou tomar um tiro na rua, eu não estou vendo ninguém passar fome, todo mundo trabalha. Sabe, quando tem um rio aqui limpinho na frente, uma puta cidade. Nego, saí ontem aqui no bar, todo mundo estava celebrando na rua, tomando cerveja, que crise é essa? Onde é que está essa tal dessa crise? E o Brasil está bombando. O Brasil está ótimo, está maravilhoso. Eu tenho um rio Tietê aqui, posso tomar um tiro na rua aqui. Está certo? Que crise é essa? Então, tem que ver onde é que a gente coloca valor nas coisas. Que tipo de valor a gente dá para quê? E aí vem o papel em si da arte de tentar ajudar a confortar esse medo. Tentar dizer, gente, vamos sentir um pouco essa coisa. Vamos parar de racionalizar tanto, onde ilumina o coração, onde ele dá uma... Pô, que legal. Por que você está achando legal? Eu não sei, velho. Porque eu também não sei. A gente está na área da imperfeição total. Então, a arte é que nos possibilita essa relação com esse novo imaginário, essa nova coisa por vir. Porque se a gente for trabalhar na lógica de estudar, racionalizar e aplicar, não vai funcionar. E aí a gente pega o ícone do mundo do negócio, Steve Jobs. Por que o Steve Jobs foi o Steve Jobs? Além de ter competência, porque ele era um cara que imaginava e fazia. Ele trabalhava em cima de imaginário. Ele, no fundo, no fundo, tinha uma alma de artista, se você for olhar. Ele caprichava nas coisas, nesse sentido. Ele imaginava, supunha e fazia. Não era aquela coisa, eu pesquiso, eu racionalizo e implemento. Isso é industrial. O ser humano é... A gente desenvolve a nossa intuição há muito mais tempo do que a nossa racionalidade como indivíduo. Acho que o nosso DNA está muito mais separado para intuir do que para racionalizar. Só que a gente foi acostumado a não dar valor a isso. Assim como a gente não dá valor à nossa subjetividade. Aí, para mim, está a crise da arte. O que se cria não tem valor, mas isso aqui tem valor. Ah, só da cabeça do cara. Como é que tem valor? Isso tem menos valor. A gente dá menos valor a isso. Tanto que eu fiquei pensando outro dia, eu vou falar uma coisa que, para mim, é muito louca. Eu já conversei com bastante gente sobre isso. Eu vejo a cilada, por exemplo, no movimento Creative Commons. Eu fico pensando. Tem uma cilada ali, que eu acho que não é nem proposital. Se a gente pensa que a transformação econômica vai vir valorizando subjetividade, ou seja, coisas menos carbonizadas. Mais sentido, mais valor, mais sentimento. E menos metal, menos petróleo, menos plástico, menos bujingangas, menos gadgets. Aquela coisa é o sonho de comprar um carro. Ou seja, por que não obra de arte? Por que não filme? Por que não sentimento? Porque, quando você parar para pensar isso, tem uma regulação dentro desse processo. que meio que liberou tudo e disse o seguinte, isso aqui pode tudo não ter valor porque é legal se transacionar livremente. Quando, na essência, no primeiro momento de flexibilização, isso foi importante. No segundo momento, tem que vir uma onda muito pesada de gerar valor econômico nisso tudo. Porque se a gente consegue gerar valor econômico nisso tudo, e essa é a reflexão do crowd economy, você começa a desenvolver uma possibilidade de expansão econômica. dentro de uma outra esfera, as redes, tudo que a gente tem conectado hoje em rede e que a gente troca, você manda uma música para cá, outro manda uma música para que legal, que filme legal, você está tendo acesso o tempo todo disso e o valor econômico disso tudo. De quem fez, de quem produziu, de quem dedicou a vida, que tem o tempo. Você está entendendo? Então tem uma cilada nisso aí, que para mim é uma grande incógnita de como é que a gente entrou tão apaixonado muitas vezes que não reflete. Mas e aí? Tem um erro aí nessa lógica de regulação para mim que é esse próximo passo, que é a grande cilada. Que se a gente começar hoje a... Todo mundo hoje quer se tornar criativo, todo mundo agora... E aí, como é que vai regular isso? E agora a gente tem um prêmio que ninguém vai ganhar dinheiro com isso. Como é que fica essa zorra então? Quem vai continuar ganhando dinheiro? Você está entendendo? Olha, para para pensar como é que vai funcionar. A gente precisa ir para esse caminho. Se o desenvolvimento econômico sustentável já não permite mais que a gente viva numa sociedade carbonizada, se a gente precisa passar para o valor à subjetividade, como é que a gente estuda modelos econômicos para isso? Isso não estou falando de uma questão de arte, não. É uma questão de desenvolvimento de um novo modelo econômico. Com base no quê? Na sociedade criativa, que é o caminho existente hoje, possível. Até a própria chamada economia verde, eu estava tendo uma discussão outro dia sobre isso, não precisa falar de árvore. Mas a economia verde é o cara estar na casa dele, não precisa pegar carro. para ir trabalhar e a hora do rush, tem coisa mais bizarra do que a hora do rush na cidade hoje em dia. Por que existe a hora do rush? Porque está todo mundo condicionado a todo mundo fazer tudo igualzinho. Entendeu? Aí quando você parar para pensar sobre essas possibilidades de você estar na sua casa e conectar com o mundo, criando coisas, mandar uma mensagem, pô, que legal, eu já recebi uma música aqui que, putz, não preciso nem comprar um vestido novo. Essas são as leis das compensações, entendeu? Pô, vi um filme aqui que me tocou profundamente, que é um pouco daquele cenário que eu falava, você chama as pessoas para a sua casa, vamos fazer uma balada. Que balada é essa? A balada nego gasta grana para caramba com comida e cerveja. Já reparou? Mais ou menos bebida e tal. Vamos fazer uma balada, a gente compra menos cerveja. Não, não, vai ter uma cervejinha, vai ter tudo, mas a gente vai pegar o quê? Vai abrir aqui uma plataforma no meu celular, a gente vai começar a trocar aqui umas coisas, vou comprar uma coisa da mulher da Índia aqui, vou dar um real para ela, puf, comprei uma coisa que deu legal, você viu o que ela falou, pô, que legal, o outro cara abre uma coisa e vira um grande sarau na casa das pessoas. A gente sai de um lugar desse e fala, pô, tomei cerveja, me diverti, os papos estão cada dia mais chatos, estão mais, está entendendo? A gente perdeu essa relação, quando na verdade é a grande cela, a gente precisa reencontrar essa relação, porque provavelmente é uma das poucas salvações que a gente tem. Então, o crowd economy e no fundo, no fundo, é isso, é você valorizar a possibilidade de como estamos interagindo e essa interação gerar valor econômico de troca entre as pessoas, tá? Seja produzindo qualquer coisa, um poema, tá? Uma música, um filme, um logo, tá? Uma propaganda, um roteiro, tá? Uma solução interessante que, pô, eu estou com uma dúvida aqui como é que eu resolvo o lançamento de um chocolate. Eu sou artista, eu nunca pensei, você fala pra aqui, velho, eu tenho uma visão completamente diferente, faça assim, o cara fala, pô, é mesmo, nunca tinha pensado sobre isso. Porque as fontes onde estão sendo discutidas as coisas estão praticamente esgotadas. Você precisa hoje conectar novas visões pra isso. Porque a gente vive hoje uma mega crise estética, na minha opinião. Tem uma puta crise, eu sou de uma cidade, você é de Salvador, o problema de Salvador é uma crise estética sem precedentes. se você for olhar, o problema ali é, na essência, é uma cidade que é esteticamente poderosa. Cagou com a estética, entendeu? O que aconteceu? Começou a perder o sentido, ninguém consegue se entender direito. É uma cidade que gerou um mega caos por causa disso, está cada dia passando por um processo complicado por causa disso, é a escravidão da indústria do axé, por exemplo. Do que formou uma classe média que quer ir morar na Paralela, que é um lugar e não quer ir morar na Ribeira, porque, não, Ribeira é longe, o lugar mais... Salvador tem outros lugares mais lindos, da minha cidade, chamado Ribeira, que é a cidade baixa. Que em qualquer cidade do mundo, séria, aquilo seria o lugar mais valorizado da cidade. Só que o Brasil acha, não, aquilo aí o cara vai pra um condomínio, Alphaville. Entendeu? E isso é um erro estético, isso é falta de educação estética, a maioria das vezes. Estética como ética, você fala, meu Deus do céu, eu vou morar num lugar que eu destruí uma mata, construí um condomínio artificial, no meio de um lugar que vai pra um porra de lugar nenhum, que eu ligo o aeroporto pra não ser... E aqui é um lugar legal de se morar. E as pessoas falam, eles não pagam caro por isso. E isso é uma puta crise estética, na minha opinião. O cara fala, porque o cara não tem noção de onde é que tem que ter vida, entendeu? O cara se perdeu completamente. É cultural, né? É, do ponto de vista ético até, a gente fala, pô, o cara não consegue entender o que é isso, o que é, o que não é. Então eu acho que o crowd economy vem como uma provocação. Nada mais é do que a provocação da gente perceber o seguinte, ela é em si a possibilidade de a gente conectar pessoas com pessoas, estabelecendo relações de troca com valor econômico. Não é à toa que aparece o crowdfunding, o peer-to-peer lending, não sei se as pessoas emprestam dinheiro umas pras outras, o próprio modelo de crowdsourcing. E a HNUM, agora falando um pouco do que a gente faz, nada mais é do que um empreendimento que pensa dessa forma. Como é que eu articulo? Hoje a gente tem 10 mil pessoas trabalhando em rede, em menos de dois anos, um milhão de reais já foi, as pessoas já receberam, sem precisar sair das suas localidades. É menino trabalhando na Amazônia, trabalhando dentro da Selva Amazônica, em Santarém, no Pará, no Ceará, no Cariri, em Salvador pra caramba, no interior da Bahia, em Pernambuco, no interior de Pernambuco, em Minas Gerais, fazendo coisas. São Paulo, Rio Grande do Sul, em todos os lugares do Brasil, Amapá, fazendo coisas. Porque acesso à rede e uma grande provocação, o cara fala, velho, eu vou apertar um botão aqui, vou criar e vou ter valor econômico. Então, a revolução no espaço do trabalho é que é fundamental agora. A gente tem que olhar o trabalho de outra forma. Não é o trabalho com frequência, oito horas, funcionário padrão, tudo isso não cabe mais, até porque não dá pra gente pagar essa conta. Vai ter, mas não é o que vai rolar. O que pode rolar, o que as pessoas querem e o que o sistema, hoje até o sistema ambiental não permite, mas a questão hoje é até científica. A ciência já provou, não dá nesse modelo. Então, a gente vai ter que reinventar a forma como a gente trabalha o nosso tempo, que a gente consome. E qual o papel da arte nisso tudo? É pra confortar o nosso espírito nessa jornada. No fundo, no fundo é isso. É pra despertar pra si mesmo, falar, uau, as pessoas vão ter que meter a mão, vão ter que aprender a desenhar, fazer software. São coisas, o moleque lá atrás quer aprender a falar inglês, hoje o moleque vai ter que aprender a fazer software desde cedo, mano. Hein? Você vê, quem hoje não sabe desenvolver software, até se dá mal, muitas vezes na vida. A coisa mais importante, todo artista precisava ter uma noção de desenvolvimento de software. Que é a mesma coisa de falar inglês hoje em dia. Entendeu? O Cláudio da Cônia permite isso, porque é a linguagem de conexão com várias, com várias pontas no mundo. Então, quando a gente pensa na It's Nuna, é justamente isso, que foi uma provocação do sol do meio-dia, onde ninguém faz sombra pra ninguém, nem ninguém rouba luz de ninguém. Momento de paridade. Aqui é o seguinte, vai ter uma provocação e você trabalha a hora que você quiser, da forma que você quiser, e se você quiser. Tá? Vai estar rolando sempre. E você vai perceber que nesse timeline de oportunidade, vai ter sempre muita gente boa querendo fazer coisa legal. Tá? Para com essa história. o que mais tem é a ideia. Falta dinheiro sim pras ideias. Outro dia eu fui no encontro de crowdsource, o cara falou, tem muito aquele papo de burocrata, tem muita grana e falta ideia. Isso é papo de banqueiro que não quer investir. Tá? Que tá afim de deixar tudo do jeito que está. Quem tá afim de fazer coisa diferente, sacou? Não vai abrir a boca e falar isso. Vocês vivem num mundo que tá entupido de ideia, falta investimento. Eu não é. Tá? Então, tomar um pouco de cuidado com isso, a gente tem que desenvolver modelo para que as ideias, não só as ideias, mas eu vejo mais o conceito da força da criação, a força da criação seja realmente valorizada como um espaço, tá? Que a gente gere um outro valor subjetivo para a nossa sociedade. Ou seja, é uma aventura que a gente não está acostumado. Até a gente fica assustado. Mas se for parar para pensar, é um dos poucos caminhos. Eu estava agora no Marrocos, em Marrakech, você viu aquela coisa do artesanato, que é a coisa mais linda do mundo. Loja atrás de loja, loja atrás de loja, loja atrás de loja. Aí você vê, o que é que está vendendo na loja? Coisas legais de artesanato. Mas nós temos muitos artesanatos muito customizados, aquela coisa já meio de linha de série, entendeu? Você pega uso de metal para caramba, tá certo? Uso de madeira para caramba, uso de tinta que tem aquelas explorações todas e materiais que eles precisam da natureza pegar. E aquilo, pô, aquilo é legal, o artesanato. A ideia de um crowd economy, uma coisa um pouco diferente, você pensar realmente na economia criativa funcionando, é que naquelas lojinhas os artesãos digitais, vamos pensar assim, você tem que virar artesão digital, tem que começar a produzir aquele design, aquele software na cabeça dos caras que seja muito mais software do que hardware. A emoção que um cara me vendeu, uma caixa mágica me fez, seja um joguinho que o cara me faça ali agora e me... Só que ele não precisou destruir da natureza, não é uma árvore para fazer aquilo. Entendeu? Então, você vai nesse lugar e você encontra uma grande feira de experiência, o cara, você vai lá com o seu pendrive, comprou um monte de coisa. Você sai e fala, caralho, estou com o meu rádio, aqui estou cheio de coisa bacana. Então, o desenho, só que a gente está acostumado a confiar no que a gente pega só, no que a gente sente, pô, o que a gente sente não pode ter muito valor. A gente não valoriza tanto o que a gente sente. Acho que o mercado nos ensinou a não valorizar tanto o que a gente sente. Então, essa, essa para mim, vocês como empreendedores criativos, o grande desafio é a gente, como é que a gente vai gerar valor para isso dentro desse novo modelo, dentro de uma sociedade que é imperfeita e que a arte é em si, para mim, hoje, uma das poucas possibilidades de a gente procurar desenhar esse mundo novo. e aí E aí Tchau, tchau.